E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o David, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E nesse vídeo a gente vai fazer mais uma montagem de computador. Na verdade, eu comprei mais algumas peças lá do AliExpress e também algumas peças no Mercado Livre. Eu comprei essas peças, na verdade, para produzir conteúdo para o canal, mas também com o objetivo de eu revender esse computador. Então já adianta, se você tiver interesse em comprar um computador, não correr o risco de ser taxado, já ter aqui um conteúdo sobre o computador, e se te agradar, ali na descrição eu vou deixar o link para o Mercado Livre, onde eu vou fazer o anúncio desse computador. Claro que o preço vai ser um pouquinho maior do que se tu comprar peça por peça, mas é um investimento que tu vai estar fazendo por segurança. Esse kit que eu comprei, na verdade, se trata da plataforma 1155, que é aquela querida plataforma que suporta os processadores da Intel da segunda e da terceira geração. O processador que a gente vai usar nesse kit é esse daqui que eu comprei no AliExpress. É o i5-2320, é o i5 de segunda geração. Ele tem um clock base de 3 GHz e é um processador de segunda geração, e é um processador que ainda entrega um bom desempenho em jogos ou em multitarefas. A placa-mãe que a gente vai usar nesse kit, essa daqui, é a H61ME da Asus. Eu comprei ela no AliExpress também. Claro que é uma placa-mãe usada, é essa, né? A gente sabe que comprando placa-mãe no AliExpress a gente tem uma placa-mãe usada, mas é uma placa-mãe que está com seus capacitores todos bem conservados, todos os componentes, na verdade, estão bem conservados. Ela tem dois slots de memória RAM e suporta também alguns íons da plataforma 1155 e até um i7 de terceira geração, é o máximo de desempenho que essa placa-mãe consegue aguentar. E para refrigerar esse processador a gente vai utilizar esse cooler box da MyMax. É um cooler box bem bonitinho. Ele é um cooler box básico, né? Mas é um cooler box bem bonitinho. Ele tem ali as hélices verdes. Acredito que vai dar ali uma estética legal para esse kit. E com o gabinete todo pretinho que eu vou mostrar para vocês em seguida, vocês vão ver que vai dar um contraste legal. Acho que vai ficar bem bacana usando esse cooler box aqui. A memória RAM que a gente vai utilizar nesse kit vão ser esses dois pentes de 4GB DDR3 da Corsair. Estão totalizando aí 8GB em dual channel, que eu acho que vai fazer diferença aí no desempenho em jogos e demais programas. A placa de vídeo que eu escolhi para compor esse kit é essa daqui da EVGA, a GTX 650. Ela tem 1GB de VRAM. E além disso, ela tem duas entradas DVI, DVI-D e DVI-I. E também tem um mini HDMI. Para o armazenamento, eu escolhi o SSD da Kingspec de 120GB, para a gente ter um maior desempenho aí, maior velocidade de leitura e escrita na inicialização dos programas e até na inicialização do sistema, que a gente vai ter um desempenho bem legal. Isso vai fazer toda a diferença aí no kit. E é claro, não podia faltar uma fonte para levar esse kit. Uma fonte... Essa é a QCAS 400W, ela tem PFC ativo e tem o selo 80+, que garante eficiência energética dessa peça. E como eu falei, aqui dentro dessa caixa ainda tem o gabinete que eu comprei para montar todo esse kit. É o gabinete da Q-Max. O modelo é o GM-XX-KT. É um... Como vocês podem ver pelo tamanho da caixa, ele é bem compacto, mas é bem legal, todo pretinho. Acredito que vai dar aí uma estética bem legal também para o nosso kit. Um, vamos lá. Se inscreva no canal Com o nosso computador ligado, Windows 10 instalado e com o CPU-Z aberto Aqui a gente tem o nome dele, que é o Intel Core 52320 Do Socket 1155 da Intel, tecnologia de 32 nanômetros E o TDP máximo de 95 watts Nas especificações, temos ali o Intel Core 52320 de 3 GHz No Core Speed a gente confirma esses 3 GHz Ele aparece ali em MHz, então ele tem 3000 MHz E lá embaixo no canto direito, a quantidade de núcleos e threads do processador Pulando direto pra parte agora do benchmark do processador A gente selecionou o nosso i5 de segunda geração No Multithread fez ali quase 1200 pontos E no Single Thread aproximadamente 300 pontos Agora indo pro GPU-Z, pra gente dar uma olhadinha nas especificações da placa de vídeo O nome a gente já tem ali, NVIDIA GeForce GTX 650 A tecnologia dela é de 28 nanômetros E nas memórias a gente vê que a VRAM dela é de DDR5 E ela tem realmente 1 GB Agora estamos usando o programa Crystal Disk Onde a gente consegue ver a performance do nosso SSD Tanto em leitura quanto em escrita Pode ir entre 200 e 300 MB por segundo E por último, mas não menos importante Estamos aqui com o AIDA64 aberto A gente vai fazer nele um teste de estabilidade do sistema Onde a gente vai estressar a CPU, FPU, Cache, Memória RAM e GPU Depois de quase 15 minutos Não houve nenhum alerta de problema em nossas peças E nenhuma reinicialização do sistema Então pessoal, como vocês puderam ver, esses foram os testes E esse kitzinho acabou trazendo um desempenho bem aceitável, pelo menos Claro que a gente não pode esperar aí um desempenho de um Xeon ou de um i7 Ou de uma plataforma mais nova, de um Ryzen 5, um Ryzen 3 Que com certeza tem uma tecnologia mais nova Mas pro que a gente propôs, acredito que teve um desempenho bem agradável Dá pra rodar alguns jogos pra multitarefas, pra trabalho, pra trabalho de escola Acredito que vai também atender muito bem Ele liga muito rápido o computador por causa do SSD Abra os programas com muita agilidade também E é isso, esse vídeo vai ficando por aqui Se você quiser ver mais vídeos desse tipo Se você quiser que eu monte mais computadores pra revender Se você só quiser assistir mais sobre esse conteúdo Sobre esse tipo de conteúdo Eu peço que você deixe seu like nesse vídeo Se inscreva no canal E se puder compartilhar com seus amigos Pra poder me ajudar na divulgação do canal Eu vou agradecer muito Beleza pessoal? Eu vou nessa Falou! Tchau! Tchau! Tchau!